Senhor, se é-te procurar-se e encontrar-se o teu caminho Ó Deus, Pai de Jesus, dá-me a tua luz, não me deixes sozinho São os pecadores que sentem as dores, tentam-se matar Ó Deus, que alegria que eu sentiria em te abraçar Ó Deus, que alegria que eu sentiria em te abraçar Ai que susto, ai que susto, fiquei tão assustado Nos meus olhos era um burro, mas era o vizinho do lado Vem cá, ó minha baixinha, linda princesa encantada Vem cá, ó minha baixinha, linda princesa encantada Vê se pode ser rainha, a cantora desgarrada Vê se pode ser rainha, a cantora desgarrada Sou baixinha, tens noção, meu corpo pouco cresceu Sou baixinha, tens noção, meu corpo pouco cresceu Talvez o meu coração seja maior do que o teu Talvez o meu coração seja maior do que o teu Vem cá, Maria Vem cá, Maria Matar o meu desejo Que a minha alegria É dar-te um beijo Pedir-te um beijo Disseste que não Fiquei despeito O meu coração Um beijo, Maria Não custa dar Como é peria Tua boca beijar Tens lábios bem feitos Querida Maria Sem os meus beijos Não sinto a alegria Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, Maria Se que não há Mas a alegria Vem cá, vem cá Vem cá, Maria Daca, vaca A tua alegria Quando Jesus Voltar Muitos gritos Vem a ver Tanta gente A gritar Sem saber O que fazer O que fazer O meu Jesus Adorado O meu Jesus De Belém Que fostes Sacrificado Oh Senhor Oh Senhor Para o nosso bem Oh Pum Oh Pum Oh Pum Estou aqui Para cantar Para velho É Nude É Nude É Nude É Nude É Nude É Nude Eu não vejo É Nude Tantos 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 Ficam loucas Tantos 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 Agora estou diferente Estou feliz e tão contente Por ter encontrado o Senhor Já perdi o meu paizinho Meu amigo e companheiro Agora estou tão sozinho Neste mundo passageiro Agora estou tão sozinho Neste mundo passageiro Neste mundo passageiro Neste mundo passageiro Obrigado.